Foi saindo das cavernas que demos início às moradias. As primeiras construções edificadas eram de pedra sob pedra, sem nenhum tipo de revestimento, e tinham o formato de um cone incompleto. Essas moradias eram conhecidas por nuragues. Milhares de anos depois, aqui estamos nós, com o aço permitindo realizações fantásticas na construção civil, e a Cibrap Aço se orgulha de fazer parte dessa história. Desde a nossa criação, foram centenas de obras, fornecendo o melhor aço e a ferragem armada perfeita para os projetos de nossos clientes. Mas você sabe por que o aço é usado na construção civil? Ele é usado pela sua maleabilidade, durabilidade, elasticidade, boa resistência e boa qualidade. condutividade térmica, entre outras qualidades. Mas isso não significa que todo aço é igual. Como todo produto, existem os aços bons e os aços ruins. Aqui na Cibrap Aços, nós usamos duas das melhores marcas de aço do mercado nacional e internacional, Gerdal e Arcelomital. Nossos clientes são exigentes e buscam qualidade, excelência e entrega rápida. Por isso mesmo, o nosso atendimento é personalizado e dedicado para encontrar a melhor solução para o seu projeto, seja na compra de aço ou encomenda de ferragem armada. Nosso corpo técnico é especializado em montagem e segue com rigor aos detalhes todas as etapas da produção, concluindo com a entrega da ferragem armada perfeita, devidamente identificada com etiquetas. Entregar nossos produtos com excelência e padronização é uma preocupação do nosso departamento de produção e logística. Por isso, temos máquinas de corte e dobra para agilizar o processo produtivo e a entrega. Estamos em constante pesquisa e inovação para levar até nossos clientes o que há de mais moderno e sustentável na construção civil. Por isso, nosso portfólio de produtos não para de crescer. Somos focados e estamos preparados para atender as mais adversas e engenhosas necessidades que uma obra pode exigir dos nossos clientes. Na Cibrap Aços, você vai encontrar todo tipo de aço para a sua obra. Vergalhões, malha pop, treliças, arames, pregos. E agora, disponibilizamos aos nossos clientes a linha da Vedacity para impermeabilização e espaçadores plásticos. Somos uma empresa do grupo Cibrap, que tem 16 anos de experiência em construção e mais de 700 projetos realizados. Se você vai construir e precisa de aço, a Cibrap Aços é a sua melhor opção. Acesse o nosso site grupocibrap.com.br Siga-nos nas redes sociais Arroba Cibrap Underline Aços Ou envie um WhatsApp para 0 operadora 15 9 9701 1234 Estica-nos nas redes sociais 2, 3 e 4 4, 4 e 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Obrigado.